olá pessoal vou mostrar pra vocês aqui hoje um vídeo aqui fazer um pequeno vídeo aqui mesmo que seja longo curtinho não vê o que vai dar aí uma coisa que vocês não vai querer não gosta ou tem muitas pessoas que gosta você só compra se for na feira se for aqui você não vai vai nem se importar de comprar é isso aqui ó abóbora abóbora que eu tô aqui na roça do pessoal aqui roça não está faltando pipinha terminou a colheita e ficou esse e ficou resíduo aqui né ficou as abobeira aqui e tem bastante abóbora aqui dentro aqui tá cheio de abóbora aí mas ninguém dá valor isso aqui não isso aqui as pessoas comem aí a gente vai na gente como demais aí quem gosta né e ninguém não faz muita conta não e aqui gente pessoal que dá para gente aí se for vender igual meu o meu primo falou que vende é baratinho ali no norte que ele fica ali na casinha que tem ali ele tem lá de monte já tirou daqui mas é bom né coisa farta fome você não passa não se você tá com fome você come até pedra se tiver com fome se achar uma abóbora você não vai comer fazer uma mão uma carinha aí uma coisa quem gosta aí colocar dentro quem gosta de quiabo colocar misturar aí é muito bom meu eu gosto de abóbora com madura aqui dentro aqui deve ter bastante bastante mesmo não só o que para dar essa questão morrer aqui ó ó e olha como é que tá預 assim ó abóbora Então é a coisa que fica aqui e também as pessoas aqui não tem aquele negócio de passar e ficar roubando a abóbora, quase todo mundo tem, só as pessoas que moram na cidadezinha aí que não tem, mas é sim, as pessoas que nem tem aqui. Ele nem vende não, ele faz edar aí pro pessoal e ali onde que ele acabou a colheita de pepino, ele trabalha por conta e ele faz uma plantaçãozinha de pepino aqui e agora ele plantou feijão, feijão e milho né, feijão né, mas tá preparado aqui já pra plantar pepino. Aqui já plantou feijão né, e aqui ele plantou um pedacinho aqui de pepino, aqui é o Elias, meu primo, ele é irmão do Iraí, então todo mundo aqui vive de roça aqui, eles tem um terreninho aqui, então já cansou de trabalhar em São Paulo, já trabalhou muito em São Paulo, aí deu o que deu. Aqui é abóbora, aqui é abóbora, aqui é abóbora, aqui é abóbora, São Paulo já deu o que tinha que dar assim pra alguma parte de gente assim, já foram pra lá, aqui é os pepinos. Aqui é os pepinos. Aqui já tá grandinho, daqui mais uns 15 dias aqui já tá grandão né, eu passei ele no Iraí, fiz até um vídeo lá, ele explicou lá direitinho, mas aqui já fica do outro lado. Então igual eu tava falando, eu gosto de gravar esses vídeos assim pra mostrar que as pessoas aqui é trabalhadora, eles não importa se tem sol quente, se tem chuva, e é assim meu, a preferência deles é essa. Eu mesmo já trabalhei muito em São Paulo e eles também, então a gente naquela época trabalhava lá, eu tenho seis meses que eu tô pra cá né, mas eles trabalhou lá e preferiu a roça. E o importante é que a pessoa tá feliz, tem suas plantações boas né, e tem alimento dentro de casa. E vive feliz né, com liberdade e tudo mais, faz o que quer, trabalha até o que quer, é ele e o filho dele. E é isso pessoal, é a felicidade. Aqui é desse jeito, as pessoas não gostam de trabalhar no sol, mas tem as proteção aí. Importante que chega 4 horas da tarde, ou seja a hora que for, você vai pra casa de boa, passa no córrego ali, tamo um banho. Um banho assim né, pra poder refrescar mais, fica ali, fica de boa, e é isso. Aqui na roça é assim. Ali tem, eu vou mostrar aquelas abomas que você tirou lá ali, só pra complementar o vídeo aqui, completar né, o vídeo. Aqui ó, aqui ele tem esse tanque, ele tem esse tanque aqui, daqui que ele tira a água do poço, do poço artesiano, joga aqui, e aqui ele joga nas plantações dele. Aquelas mangueiras lá, é tudo rigação, então a água é daqui. E aqui ele jogou bastante peixe aqui dentro. Qual é esse peixe aqui, Elias? Esse peixe, qual que é eles, Elias? Tilápia, né? Então ele jogou, ele colocou um monte de tilápia aqui dentro desse poço. Ó, tem até uns bonitos ali dentro. Dá pra ver, água limpinha, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver uma. Ó, assim, elas não estão muito grandes não, tem uma lá embaixo. Meu, maravilha, meu. Tem coisa boa aqui, parece ser coisa besta, pra muitos assim, às vezes pode algum pensar que, pra que mostrar isso, não sei o que. Mas eu acho muito interessante as pessoas terem uma força de vontade dessa, desse tipo. Porque não é fácil, como eu falei, mas a pessoa tem a vontade, a força maior, né, de poder conseguir alguma coisa. E consegue, viu? E consegue. Consegue mais do que trabalhar em cidades, assim. Eu não tô falando a verdade mesmo. Se vim aqui perguntar pra eles o que eles preferem, a preferência deles, é essa aqui. Então, às vezes a gente... Eu não vou nem entrar em detalhes disso, não. Mas aqui a preferência deles é essa aqui. E aqui é o seguinte, aqui eles não têm muito tempo de cuidar, mas aqui, se eles quiserem deixar bonitinho aqui, eles deixam, passam a lançadeira. E deixa bem bonito mesmo. Mas o foco deles mesmo aqui é a plantação de pepino. E o rapaz trabalha só ele e o filho dele. A quantidade que colher lá pra eles tá bom. Tira o salário dele lá. Tranquilo. E aqui tá o pessoal que tá vindo ali da... A Patrícia aqui, minha filha. Minha neta, Vitória lá na frente. A Maria aqui, esposa do Uriahí do pepino. É aquela mulher que... Alegre. É a mulher alegre. A gente chega na casa dela, é requeijão, feijoada, frango, tudo. E aqui tá uma casinha aqui, ó. Simples. Simples. O pessoal que trabalha aqui na roça aqui, é toda a simplicidade do mundo. Quem não gostar de simplicidade, ó. Aqui não é o caso. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Essa abóbora aqui, tudo tirada de lá. Tá vendo? Tudo tirada de lá, ó. Então, é isso. Isso aqui é um complemento. E... E a vida é que segue. Igual eu falei, é importante que você... Está feliz. E é feliz com aquilo que faz, né? Então, é isso. O meu sonho mesmo era ter um terreno pra mim... Fazer alguma coisa pra mim também. Mas eu não tenho. Mas quem sabe é a hora. Um dia... A gente pode conseguir. Que a gente possa conseguir, né? Aqui ele já criou os frangos aqui, ó. Os frangos. Olha aqui os frangos. Bonito, ó. Eu não entendo porque que ele não solta, né? Ó. Mas... Deve ter algum motivo aí. Que ele não solta os... Não solta eles. Mas de boa. Então, eu gostei do tanque. Tem um cachorro aqui que... Tem um fero aqui, ó. Opa. Vem, vem. Calma, rapaz. É isso. É muito... Sou seu amigo, meu. Seu amigo. Seu defensor. Então, é isso, pessoal. Vou... Eu vou finalizar o vídeo aqui no tanque. Vou finalizar o vídeo aqui no tanque. Mas eu gostei desse tanque, hein? Dá até pra dar um mergulizinho aqui. Água limpinha. Olha que maravilha. Sol quente aqui, ó. Fica aqui, ó. Sol tá muito quente? Tá trabalhando na roça, o sol tá muito quente? O que que você faz? O que que você faz? Fica aqui, ó. Fica debaixo ali daquela árvore, ó. Que descansa lá um pouco. Depois vai pra batalha de novo. E ali tá passando umas carpinhas lá, ó. Mas é pequena. As carpinhas pequenas. Tá lá embaixo, ó. Dá pra ver. Dá pra ver. Aqui é o Elias. O Elias é o dono daqui. Parece aí. Parece que não vale nada, né? Mas é tudo pra ele. O importante é isso. Pessoal. Não repare a simplicidade. Entendeu? Entenda aí. E... Se você puder, deixa... Se inscreve no canal, quem não é inscrito. E deixa seu like aí. Pra... Dar uma força aí. E é isso, pessoal. Obrigado a todos aí. Fica com Deus. Vou deixar... Um forte abraço pra todo mundo que passar pelo meu canal. Valeu! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...